Rural Notícias está de volta, a cooperativa agropecuária Centro Serrana lançou um programa de bonificação para incentivar a produção de leite no inverno. Apelidado como Leite Plus, o programa paga 30 centavos a mais aos associados para cada litro de leite produzido com base na captação de junho. O intuito é que o produtor utilize essa verba para a melhoria da produção nesta época em que os pastos estão mais secos e a ração mais cara. Para saber mais detalhes sobre esse incentivo, a gente conversa agora com o diretor de lácteos da COPEAVE, Eric Pagung. Eric, conta para a gente como é que surgiu essa ideia de bonificar os produtores. Olá, boa noite, Suelen. Boa noite aos telespectadores que existem, em especial, aos produtores de leite do Estado Espírito Santo. Como você mesmo disse, o Leite Plus é uma estratégia criada pela cooperativa, nesse caso, no nosso produtor, no nosso cooperado, no produtor da região. Justamente nesse período de entre safra que o Espírito Santo passa, que é dos meses de julho, agosto e setembro. E aí a cooperativa, pensando nisso, colocou essa situação à disposição dos nossos produtores, dos nossos cooperados, para que nesse momento eles tiram proveito, aproveitando o bom momento que a atividade leiteira passa no nosso país. O Leite Plus consiste no pagamento de 30 centavos, com excedente de leite que o produtor produzir nesses três meses, baseado com o mês de junho. Ou seja, todo o leite excedente que ele produzir no mês de julho, agosto e setembro, ele terá um plus no pagamento de leite de 30 centavos. E vocês imaginam de que maneira o produtor usa esse plus de 30 centavos na ampliação aí da produção dele? Ele usa para às vezes se livrar do vermelho, porque a gente sabe que muitos produtores vivem a atividade sempre no vermelho. Vocês têm conversado com esses produtores? A diferença que esse programa tem feito na vida deles? Sim, Sueli. O momento já é muito positivo para o produtor de leite. Ao mesmo tempo, esse produtor, ele usaria esses 30 centavos agora, fazendo o trato desses animais, intensificando no arraçoamento desses animais com silagem de milho, com forragens, né? E concentrado à base de milho e de soja, elevando a sua produção da propriedade, ou até mesmo adquirindo novos animais ou animais de outras bacias leiteiras, né? Para que possa ingressar a propriedade, agregando o volume de produção do produtor. Sem dúvida. Parabéns pela iniciativa, Eric Pagung. Ele que é diretor de lácteos da COPEAVE, Espírito Santo, marcando presença aqui no Rural Notícias. Ótima noite para você, Eric. Para vocês também, um grande abraço. Para você também.